Agora vamos entrar num campo que eu sei que você gosta muito e eu também, que é a psicopedagogia, com suas interfaces, permite ampliar nossos olhares para os sistemas que cercam o aprendiz e a aprendizagem. Qual a sua opinião sobre a inserção da família em escola na psicopedagogia? Eu acho maravilhoso, porque é o que eu trabalho há mais de 30 anos. A inserir a escola na família, primeiro, que você não falou aí, mas eu quero inserir a escola na família e a família na escola. Não, mas o normal é inserir a família na escola, mas eu quero inserir a escola na família. Por que eu quero fazer também essa inversão? Eu sou meio subversiva. Por que eu quero fazer essa inversão? Porque é através dessas duas instituições que são a base da sociedade é que dão e que vai dar, as duas darão para o ser em construção, o ser em processo também de crescimento e evolução, a base para que ele tenha um desenvolvimento ético e moral que as escolas não é deste campo da escola, é o campo da família. O campo da escola é transmitir um saber, socializando esse saber e fazendo com que esse saber seja difundido. Como saber? O saber formal. Saber ler, escrever, contar e desenvolver o raciocínio para que a criança pense e reflita sobre o que ela está escrevendo. A família complementa a escola no sentido ético e moral. A escola complementa a escola complementa a família a partir do que a família não sabe não, que a família não tem competência para dar todo esse saber. Então, tanto a família, seja ela de forma for instituída, tanto a família como a escola institucionalmente tem que sofrer ainda. Eu não falo sofrer, não gosto de sofrer como sofrimento, entendeu? Mas tem que passar por um processo também de amadurecimento para o século XXI. Grandes mudanças têm que acontecer porque a escola é um paradoxo. Ela é a primeira a mudar, a trazer novas ideias, mas é a última que muda. A ação, né? A ação fica mais... Então, se você pegar a visão da escola, é a visão do século XIX. Você pega o professor do século XIX e passa para a escola agora, ele dá o dinheiro dele igualzinha. Pega um médico do século XIX e traz para um hospital agora, ele não vai saber nem onde ele está. Então, nós temos que parar para pensar um pouco. Bom, mas estou pensando também assim, no trabalho psicopedagógico, você acha importante a participação e o comprometimento da família no processo psicopedagógico, no processo de aprendizagem em si? Claro. Eu, no meu trabalho, há muitos anos, há mais de 20 anos, eu trabalho com a família junto. Junto. Eu não trabalho criança sozinha. Eu trabalho a criança com a família. Mais grosso, dizendo no cotidiano, a criança e a mãe. Em vez da mãe ficar lá fora esperando, a mãe fica aqui dentro participando. Encerida no trabalho terapeuta. Ela participa porque sempre disse e continuo dizendo que eu tenho um espaço curto de tempo para ficar com essa criança. A mãe vai ser mãe para o resto da vida dela. Mesmo que a criança faleça, ela vai continuar sendo mãe dessa criança. Então, ela tem que aprender como fazer. Para que fazer? Não, por quê? Porque eu não pergunto. É bom saber que quando a gente faz a pergunta para quê, a gente abre a questão. Qual é a finalidade? Quando a gente pergunta por quê, a gente fecha o campo e pergunta o objetivo que você fez aqui. Então, eu sei por que você matou alguém, porque eu estava com raiva. Agora, para que você mata o outro? Mais reflexão, né? Mais reflexão. Bom, agora, nesse último nosso tempo, eu queria que você fizesse umas palavras, falasse para os psicopedagogos do Brasil. Passasse uma mensagem. Ai, meu senhor. Uma palavra para os psicopedagogos do Brasil. Eu vou falar para os psicopedagogos, principalmente aqueles que estão no processo de formação. Como professora da pós-graduação, eu tenho uma preocupação muito grande com a pessoa do psicopedagogo. Essa pessoa também é negligenciada, porque normalmente, normalmente ele é um professor que quer deixar de ser professor para ser um psicopedagogo. Para fazer esse movimento daqui para cá, é um processo longo, porque ele precisa criar uma nova identidade, principalmente com o saber. Adquirir um vocabulário novo, adotar uma atitude diferente da atitude do professor. A pessoa não lhe fica um simples, uma continuação do professor particular. Frustra. Para ser psicopedagogo, não é ser um professor particular. Não é fazer uma aulinha de reforço. Você não vai reforçar nada. Porque reforçar é dar a mesma aula que o professor deu, você vai pegar e repetir. Não é assim. A banda vai tocar diferente. Então, você precisa saber como é que essa banda... Quais são os instrumentos dessa banda? Os instrumentos dessa banda? Que música você vai tocar? Quem vai reger essa orquestra? Você. Quais são os elementos que você vai ter que organizar? Para que esta banda toque harmonicamente e que você alcance o seu objetivo. Então, para os psicopedagogos todos do Brasil, eu desejo muito boa sorte. Que sejam muito felizes com o meu sonho, como eu fui muitos anos com a psicopedagogia. E trouxe muito prazer em conhecer pessoas. E é uma família linda, maravilhosa, dos psicopedagogos. As pessoas são extremamente especiais. Queria agradecer, Cecília, a sua participação. Muito nos honrou e contribuiu para a nossa comemoração de psicopedagogia, dia do psicopedagogo. Obrigada. 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 Obrigada.